Olha, nós fomos surpreendidos com a ação desse montante, que inviabilizaria completamente as finanças estaduais, mas trabalhamos pelo diálogo, com o diálogo com a Assembleia, com o Poder Judiciário, com o Supremo Tribunal Federal e tenho certeza que a saúde, a educação e a segurança do Estado do Piauí não serão comprometidas. Por isso que tomamos a prudência de pedir o adiamento da votação do orçamento até que haja esse entendimento, seja no final desse ano, seja no próximo ano, para garantir que o orçamento público seja preservado, até porque nós consideramos essa cobrança absolutamente inadequada pelos nossos relatórios técnicos ao longo desses 20 anos. Não há nenhum débito do Estado do Piauí para com o Tribunal de Justiça do Estado. Acreditamos que há realmente uma indução ao erro de quem propôs essa ação ao Tribunal. O Tribunal está no seu direito de procurar a justiça, mas entendemos que não há nenhum valor devido. Então, nós queremos convencer todo o Poder Judiciário de que não há nenhum valor devido, não há nenhum valor a pago a menor ao longo desses 20 anos. Então, isso vai ficar claro nos autos do processo e também perante a sociedade.